Ai ai, como é bom um dia após uma vitória. E a vitória do Inter contra o São Paulo ontem, além de ser um alívio pra situação do Internacional no Campeonato Brasileiro, afinal, há uma cobrança muito grande que o Inter se livre logo de qualquer risco de rebaixamento, embora eu siga dizendo que pra mim não tem risco nenhum. Mas, além disso, ela também foi responsável por uma marca importante, tanto pro Inter no ano, quanto pro recente trabalho de Eduardo Cudê, porque sim, é recente, são somente dois meses de trabalho. Com a vitória contra o São Paulo na noite de ontem, o Inter atingiu a marca de cinco jogos consecutivos de invencibilidade. Foram três vitórias e dois empates nas últimas cinco partidas. E uma coisa chama muito a atenção nisso tudo, como o sistema defensivo do Inter melhorou sob o comando de Eduardo Cudê. Nestes cinco jogos, o Inter marcou cinco gols, ou seja, a média de um gol por partida, e sofreu somente um. Um da maneira que foi ontem, com uma cagada enorme do Kehler. Senão, não teria sofrido. Seriam cinco jogos, cinco gols marcados e nenhum sofrido. Eduardo Cudê, além de fazer o Inter atacar mais, como nós estamos vendo na Copa Libertadores da América, e vimos na segunda etapa do jogo de ontem, também ajeitou o sistema defensivo. Repito, são somente dois meses de trabalho. Tem muita coisa pra acontecer e tem muito a evoluir. Ainda mais nesse momento que o Inter divide as atenções entre Libertadores e Campeonato Brasileiro. Mas é uma evolução muito grande. E cabe destacar que esta sequência invicta do Inter não é como aquela sequência enganosa que o Inter teve com o Mano Menezes e que eu citava na época por aqui. Que era, sim, enganosa. Que o Inter vinha jogando mal, mas vinha conquistando resultados. Contra Vasco da Gama, contra Curitiba, contra América Mineiro, enfim, somente contra times da parte de baixo da tabela. Ou grande parte contra times da parte de baixo da tabela. Destes cinco jogos de vencibilidade do Inter neste momento, um foi na altitude de La Paz, dificílimo de jogar. Outro foi um empate no Rio de Janeiro, com time reserva, contra um finalista da Copa do Brasil, que é o Flamengo. E outro foi uma vitória no estádio Beira-Rio, sem cinco titulares, que foi o caso de ontem. É bom a gente destacar o Inter sem meio time reserva, contra o outro finalista da Copa do Brasil. Ou seja, confrontos grandes, importantes e difíceis. Senhores e senhores, o Inter está evoluindo. Claramente, o Inter melhorou. Infelizmente, quem discorda, me parece que ou não assiste os jogos do Inter Nacional, ou não está vendo no contexto geral e comparando principalmente com o desastre que estava acontecendo antes, ou está caindo nas pilhas erradas de quem não quer o bem do Inter e vai sempre procurar problemas. E ainda falando sobre ontem, um jogador que entrou na segunda etapa e foi novamente muito bem, foi o volante Rômulo. Ele que veio para o Internacional de empréstimo do Atletique, completamente desacreditado, ninguém conhecia. Veio, repito, do Atletique, então a torcida ficou meio desconfiada e com razão faz parte do jogo, mas tem surpreendido. Foi muito bem durante o ano, chegou a ser titular do Internacional, acabou se lesionando e agora está voltando e novamente jogando muito bem. E por que eu estou falando do Rômulo especificamente? Porque ele está por empréstimo no Inter. Empréstimo este que o Inter tem a preferência de compra ou opção de compra. Passe fixado, 3 milhões e 600 mil reais por 65% dos direitos econômicos do jogador. É isso que o Inter vai ter que pagar para manter o Rômulo. E repito, não é 3 milhões e 600 mil dólares ou 3 milhões e 600 mil euros. É reais. O Inter precisa comprar Rômulo, o Inter deve comprar Rômulo, porque é um jogador de 23 anos de idade. É um jogador muito jovem e barato e que tem qualidade e está mostrando que tem qualidade. E além da qualidade também tem bril, também não se apequena em jogos, também não tem medo em jogos. Não é aquele volante cagão, aquele volante que a idade acaba pesando para entrar em alguns confrontos. Porque ainda é imaturo, Rômulo é jovem, mas é um jogador muito maduro, de muita qualidade. O Internacional precisa comprar o jogador. Precisa pagar os 3 milhões e 600 mil reais. Além de dar retorno dentro de campo, eu não tenho dúvida que futuramente o Inter ainda vai ganhar muito dinheiro com o Rômulo. Então, tem que pagar, tem que comprar, tem que adquirir esses 65% dos direitos do atleta. E a CBF, mais uma vez, desdenhou o Internacional. Aliás, eu posso dizer que a CBF, mais uma vez, infelizmente, humilhou o Internacional. Isso porque o Inter, como vocês sabem, iria na CBF fazer uma reclamação formal de alguns lances que se sentiu prejudicado. Pênalti contra o Fortaleza, pênalti contra o Bragantino. Enfim, diversos lances, e que eu já vim falando por aqui, que claramente o Inter foi prejudicado. Então, o Inter foi até a sede da CBF e levou estes lances. E já começa errado porque o Inter não foi atendido pelo chefe-geral de arbitragem, o Wilson Senemi. Ele não estava. Ele não atendeu o clube. O que já começa sendo absurdo. Um clube do tamanho do Internacional, da grandeza do Inter, vai até a CBF fazer uma reclamação oficial e não é recebido pelo chefe, pelo grande responsável, já é uma espécie de humilhação. Já é uma espécie de desdém. Mas piora. O Inter chegou lá, mostrou todos os lances que se sentiu prejudicado nos últimos jogos, inclusive aquele chute no rosto do Arangues, pênalti no Enervalência, claríssimo que todo mundo viu e que o árbitro não deu. E o que o Inter escutou da CBF foi o seguinte, que eles concordam com todas as decisões tomadas pelos árbitros nestes lances. Ou seja, que eles não concordam com a reclamação do Inter e que, para eles, os árbitros acertaram todos os lances. Os árbitros acertaram em não dar pênaltis para o Internacional. mesmo em lances claríssimos, mesmo em caso de chute no rosto, que inclusive a CBF diz que é lance normal e que o Arangues simulou, que o Arangues fez aquilo dali para tentar uma vantagem devida e que não foi pênalti. Isso que o Internacional ouviu da CBF. Ou seja, o clube fez o seu papel, fez a reclamação institucional, oficial, levou os lances e novamente cagaram para a nossa cara. Novamente, desdenham do Internacional. Novamente, humilham o Internacional. E não é a primeira vez, infelizmente não vai ser a última. O Inter não tem força política na CBF. Aliás, eu arrisco dizer que pouquíssimos times fora do eixo Rio-São Paulo tem essa força política. Talvez o Atlético Paranaense, que bate muito de frente com a CBF. De resto, parece que ele só se importa com os times de São Paulo e do Rio de Janeiro. O resto que se dane. Infelizmente, mais uma vez, o Inter acaba sendo humilhado pela CBF. Aquela que deveria prezar pelos clubes. Aquela que deveria prezar pelos times que dão dinheiro para ela. Porque se não fossem os clubes, a CBF não existia. Enfim, agora a gente tem que torcer. Seguir torcendo que a Libra e a Liga Forte Futebol entrem no acordo. Se fundam para que os times não dependam mais da CBF organizando o Campeonato Brasileiro. A arbitragem brasileira é amadora. E eu não falo isso como um desdém. É amadora mesmo. Exceto alguns árbitros, alguns poucos árbitros, a maioria tem outras profissões. A maioria tem que atuar em outras áreas para se manter. Porque não são árbitros profissionalizados. Eles não vivem somente daquilo. Então sim, eu posso dizer que a arbitragem é amadora. E claramente o comando da CBF também é. Se não é amador, é no mínimo estranho não ver. Simplesmente olhar os lances, ver todos os lances que o Inter levou. Que o torcedor viu que foram pênaltis. Que o torcedor viu que o clube foi prejudicado. Os lances são claros. E eles dizerem simplesmente que concordam com os árbitros. Concordam com as não marcações a favor do Internacional. Antes de cerrar o vídeo, fica aquele convite de sempre. Comenta aqui embaixo o que tu tá achando do trabalho de Eduardo Cudê. Dessa segunda passagem de Cudê pelo Internacional. E o Rômulo, concorda comigo? Tem que comprar logo? Ou tem que esperar mais um pouquinho? E a arbitragem brasileira? O que tu acha disso tudo? Comenta por aqui. E vamos trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, fica aquele convite de sempre. Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.